Chá, sou Thiago aqui, o repertório mais gostoso do Brasil. Escuta aí, ó. Ela entrou tão linda, com perfume cheiroso. E quando ela passou, quase que o restaurante todo quebra o pescoço. Pegou o telefone, acessou o QR Code. Escolheu a bebida, abriu o sorriso e disse, é hoje. E chega um garçom com os balões de corações. Estreito, amor de milhões. E o beijo veio daquele jeito. Molhado e demorado, sem defeito. E na boca de outro, na vida de outro. E eu engolindo o choro pra não magoar. Quem também tá aqui, pra me fazer feliz. Inocentemente me ajudando a superar. Já não bastava a gente se encontrar. Com tanto lugar nesse mundo. E ela pediu ele em casamento, o restaurante aplaudiu. Tive que bater palmas junto. A minha, a sua, a nossa, a vórica. Sente bem. A vórica do Tiago Aquini. E chega um garçom com os balões de corações. Escrito, amor de milhões. E o beijo veio daquele jeito. Molhado e demorado, sem defeito. E na boca de outro, na vida de outro. E eu engolindo o choro pra não magoar. Quem também tá aqui, pra me fazer feliz. Inocentemente me ajudando a superar. Já não bastava a gente se encontrar. Com tanto lugar nesse mundo. E ela pediu ele em casamento, o restaurante aplaudiu. Já não bastava a gente se encontrar. Com tanto lugar nesse mundo. E ela pediu ele em casamento, o restaurante aplaudiu. Tive que bater palmas junto.